Olá, senhoras e senhores. Olá, senhoras e senhores, senhoras e senhores. E, como l'indiqua, l'unique point à l'ordre do dia de este Conseil, ele era essencialmente de la prise de contact com os membros do novo governo. Este Conseil começou por uma adresa do Sr. Primeiro-Ministro, adresse ao qual o Sr. Primeiro-Ministro é revenu, então, sobre a demissão do governo do 13 avril passado. O Sr. Primeiro-Ministro évoquei, então, a formado do novo governo que aconteceu aqui, o 20, mas, e, segundo, ele era tenu a souligir que esses eventos arrivent dans um contexto político particularmente rico, com, principalmente, o adresse do Estado do Estado do Congresso, então, as duas chambres reunidas no Congresso, o adresse ao qual ele a pu se prononcer sobre o estado de la nation, mas, surtout, ao qual ele a pu désigner, então, confirmer o Primeiro-Ministro em seus funções, mas, também, foi aprovada pelo Congresso, a propósito de designar o Sr. Kone Miele-Tiemuco como vice-presidente. Ao nome de todos os membros do governo, o Primeiro-Ministro a adressado as felicidades ao vice-presidente da República. Ele também tenu a exprimido sa gratitude ao Presidente da República por a confiança renouvelada que ele lhe a accordada e a surtout tenu a feito remarcar que essa confiança renouvelada era um grande honneur para ele, mas, e, 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 a redoubler e, L'autonomia das mulheres, mas tudo isso, bem claro, em respeitando, e é o terceiro ponto, as regras de boa governança. O primeiro-ministro a engajado o governo à uma misa em oeuvre rápida de a visão do chefe de Estado exprimada em seu programa de governo denomado a Côte d'Ivoire Solidaire. Respondendo à l'adresse, à la communication, donc, do primeiro-ministro, o Excellente M. o Presidente da República, a também renouvelado as felicidades ao M. o Vice-Présidente e a surtout tenu a saluado seu amor para a patria, visto que ele a dû escourter seu mandato à la tête da BCAO, um mandato que devia ter fim, então, em 2026, para vir se meter à disposição de seu país. Essa adresse do Presidente da República foi a oportunidade de saluer a action do M. o Vice-Présidente à a tête, então, da nossa instituição sub-regional, a BCAO. O Presidente da República a também adressado as felicidades ao M. o Primeiro-Ministro para sua recondução, recondução que é a reconhecimento de sua competência, mas também de sua determinação a conduzir as medidas que vão melhorar as condições de vida de nossos concitóis. O Presidente, em s'adressant à l'ensemble dos membros do governo, eles a convidados, então, a relever os desafios anunciados pelo Primeiro-Ministro, não sem ter uma adresse particular para os anciãos membros do governo, que não têm de mérito, mas, vis as exigências de redução, então, do número de membros do governo, que, obviamente, ele precisava fazer sair alguns uns, mas isso não é devido ao fato que eles aiam des méritos. Esse governo, então, respond à um soucio de eficácia, mas também a uma melhor governança. Ainsi, então, esse governo comprena hoje, então, 32 membros, essencialmente, ao lieu, então, dos 41 membros que nós havíamos, e nós não temos mais de secretário de Estado nem de ministro déléuado. O Presidente da República fez observar, então, a visto a taille dos diferentes ministérios que foram constituídos, a partir, então, dos diferentes regrupamentos de portefeuilles que foram feitos, que o escolhido dos diretores do cabineiro seja então soumido à validação, então, pelo primeiro ministro. Os ministros foram convidados para se meter ao trabalho, e isso, no respeito dos princípios de boa governança. O Presidente da República, o Presidente da República, o Presidente da República, o Presidente da República de fato de fazer preuves de humilidade no exercício, então, de suas funções vis-à-vis de nossos concitóis. Enfin, ele exprimiu seus voos de plenho sucesso a cada um e chacune dos membros do governo present. O presidente da República, os ث chilled observar. O primeiro ponto沿i a portado, então, sobre a informação da nominação de M. autom of Kofi Emmanuel, encontrado director de Eigen space do Primeiro-Minid, a qual fica de dire teatro de bondade de Sos Excellences, M. vice-presidente da República. E a segunda parte é a data do próximo Conseil de Ministro, que é fixado ao 4º Mai. Obrigado e me tira à sua disposição, se há algumas perguntas. Obrigado. 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 Obrigado.